Chate, quantas horas de live aí já, chate? Tô eu aqui com minha camisa transparente da Imperial. Minha camisa transparente da Imperial por causa do chroma aqui atrás de mim. Estamos em live há 23 horas e 13 minutos, quase concluindo as 24 horas. E, mens, vamos profitar um pouquinho aqui no csgo.net, tentar profitar, né? Lembrando, utilize o cupom GOD que você ganha 40% de bônus. Eu acabei de depositar 300 dólares, mais ou menos, ó, 297 dólares, usando o cupom GOD, que me deu 40% de bônus. Tô com 413. E vamos tentar ganhar uma faquinha. Interessante. Uma butterflyzinha case hardnid, eu não recuso. 3.3% e fé em Deus, velho. Primeira tentativa. Falhou. Segunda tentativa. E aí, porra! Caralho! É isso! Olha só, velho! Na bita! É isso, Clay! Porra! Depositei 300 dólares. Já peguei 640. Eita! É o cupom GOD! Vem, ainda vai vir blue gem, tá bom? Mano. 13% e um sonho. Ah! Tá bom, velho. Dobramos nosso dinheiro, porra. Tamo sorrindo à toa. Tá maluco, porra? É o manto da Imperial Transparente abençoando, irmão. Ah não, isso aqui? É inscrito isso aqui também? 10 centavos. Virou 73 dólares. Aqui o Profit na tela apareceu aqui. Mano, usar a faquinha que eu solicitei a Butterfly. O vendedor não mandou. Eles me dão a opção de trocar por outra skin. Qual outra skin que dá pra gente trocar, guys? Baioneta Marble? Baioneta Marble eu gosto. Marble eu gosto. E vai vir uma... Fire and Ice, papito. Eu vou pegar uma faca pro chat, tá? Com o dinheiro que sobrou. Uma navaja humilde, mas é faca pro chat, de qualquer forma, ó. Ou não. Ou não. Chegou a faquinha, guys. Uma nova notificação de troca. Nova de fábrica. Mano, 300 dólares dá quanto que a gente depositou? 1.400 reais, mais ou menos. E essa faca que a gente ganhou vale... 6.500. Fire and Ice. Fire and Ice. Fire and Ice. Não é Fire and Ice. É uma tricolor. Red tip. Vermelho na ponta. Do Playside. Ela veio com float 0.04. Mas é uma faquinha simplesmente linda, né? Não tem como negar isso. Eu acho que deu bom demais. Usando o cupom GOD no CSGO.net. É claro. Não. Não. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho